Cursos únicos no Brasil e na América Latina de manutenção de óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, microscópios ópticos e compostos, balanças digitais, centrífugas digitais e muito mais. São 349 cursos de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais de vários tipos de modelos e fabricantes. Agora também com aulas presenciais. Entre em contato com um dos nossos WhatsApp para maiores informações. Cursos únicos no Brasil e na América Latina. 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 Tchau, tchau 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 Tchau